E ainda dá tempo para quem quiser ser voluntário da Copa do Mundo. É que foi prorrogado para o dia 16 de março o prazo de inscrições no programa Brasil Voluntário. Os interessados vão atuar em aeroportos, pontos turísticos, estádios, ônibus, estações de metrô, além de centros de mídia, sempre auxiliando os torcedores, a imprensa e os turistas. Podem participar maiores de 18 anos e quem tem a disponibilidade de, no mínimo, sete dias seguidos ou intercalados em turnos de quatro horas diárias. Para preencher o formulário de inscrição, o interessado deve acessar o site que aparece aí na sua tela.